A polícia chegou até o autor dos crimes por meio de uma denúncia anônima. O rapaz de 19 anos havia furtado duas farmácias nesta terça-feira. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia militar, depois de um dos furtos, o dono de uma farmácia acionou a PM e seguiu o suspeito. Junto com o rapaz, a polícia encontrou uma faca, uma toca e dinheiro. Ele também é suspeito de praticar outros roubos em algumas farmácias da cidade. A viatura chegou rapidamente no local, colheu as informações e iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar esse rapaz. Ele havia tentado efetuar o roubo, não conseguiu isso, evadiu pela coronel Virgílio Silva e desfez o material que ele estava utilizando. Era uma toca e a faca utilizada por um roubo. Nós estamos fazendo contato com algumas vítimas possíveis de outros roubos ocorridos para fazer o reconhecimento, mas tudo indica que pode se inserir no autor de outros roubos.